No passado dia 1 de novembro, Jesuína Lucas atingiu a marca dos 100 anos de idade e este domingo, dia 6, as comemorações foram feitas em Benfica do Rio Batejo. A festa decorreu durante um almoço num restaurante de Benfica do Rio Batejo e reuniu a família e amigos de Jesuína Lucas. Estiveram ainda presentes nos festejos do Centenário o Executivo da Câmara Municipal de Almeirim e também o Executivo da Junta de Freguesia de Benfica do Rio Batejo que congratularam a aniversariante pela marca atingida. Jesuína Lucas é uma das três pessoas no Conselho de Almeirim a atingir esta idade. Não sei como é que é que chegaram aos 100 anos. É ter saúde, Deus dar saúde, Deus dar saúde à gente e força de vontade de viverem e conviver com todos com alegria e paz e amor. Estava à espera de uma festa tão importante. Obrigada por tudo. É uma alegria nós podermos festejar com a Dona Jesuína os 100 anos de vida dela. Espero que ela continue com muita saúde e com esta vitalidade que tem tido até agora. Esperam ter mais habitantes a comemorar estas datas. Com certeza e com esta qualidade de vida que ela tem, com certeza que sim.